Música 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 Suspeito de feminicídio em Três Corações é preso pela polícia militar em Conceição do Rio Verde Camila Miranda foi morta na madrugada após ser espancada pelo marido até a morte O crime foi passional, motivado por ciúmes O suspeito estava escondido lá na região de Conceição do Rio Verde O suspeito de matar Camila Miranda, bandeira de 32 anos foi preso na tarde desta segunda-feira pela polícia militar O Tiago da Silva Ribeiro, de 35 anos, marido da vítima foi encontrado na cidade de Conceição do Rio Verde Segundo informações da delegada doutora Hipólita Brum de Carvalho que irá assumir o inquérito do feminicídio Camila já havia denunciado em maio deste ano o marido sobre as agressões que vinha sofrendo Ela não foi à delegacia representá-lo e nem pediu medidas protetivas na época a favor dela O crime foi um crime passional Na data de ontem, o autor, desconfiando que a vítima o estava traindo tomou o celular da vítima à força das mãos dela e, posteriormente, ambos entraram numa discussão e ele, alterado, veio agredi-la com bastante brutalidade e com requintes de crueldade veio a matá-la na frente das quatro filhas menores do casal Segundo informações do delegado doutor Marcelo Bangoni Fernandes após o crime, foi feito o trabalho de qualificação do suspeito levantamento de testemunhas, imagens de câmeras e o que pudesse ajudar nas investigações e rastreamento do suspeito que acabou sendo encontrado e preso no município de Conceição do Rio Verde O crime, eu tomei ciência do crime na qualidade do delegado regional interino de manhã, pelo plantão policial prontamente foi informado também, simultaneamente, a doutora Hipólita delegada da Delegacia de Proteção a Mulheres coloquei à disposição da doutora Hipólita as demais delegacias especializadas a detox, patrimônio e homicídios e logo no início das primeiras horas já começaram os serviços, os trabalhos de investigação os trabalhos de polícia judiciária e agora na parte da manhã ele foi localizado no município de Conceição do Rio Verde pela polícia militar Ainda segundo informações da delegada doutora Hipólita Tiago da Silva Ribeiro, de 35 anos foi levado pela polícia militar até a Delegacia de Polícia Civil em Três Corações para prestar depoimentos e ficou à disposição aí da justiça que pôde aí levar ele à prisão em flagrante Então, ele após ter ceifado a vida da vítima invadiu-se do local e hoje foi localizado pela polícia militar na rodovia perto de Conceição do Rio Verde Foi capturado apresentado à autoridade policial plantonista onde neste momento está sendo feito o auto de prisão em flagrante dele Vamos relembrar aí como que foi o crime lá em Três Corações Segundo informações aí da polícia militar da cidade Três Corações que atendeu essa ocorrência uma mulher aí de 32 anos foi espancada até a morte na madrugada desta segunda-feira pelo marido de 35 anos na frente das filhas de 6 anos 8 anos 9 anos e 11 anos lá na rua 4 no bairro Vila Bela De acordo com o boletim de ocorrência a discussão do casal começou no almoço de domingo com o marido exigindo da esposa que ela desbloqueasse o celular para conferir mensagem e se ela estava o traindo a discussão durou até a noite além das agressões verbais houve também físicas cometidas pelo marido e também ele acabou a golpeando várias vezes com socos e chutes depois trancou a mulher e as filhas dentro de um cômodo da casa foi até a cozinha pegou uma faca cortou os seus cabelos e também a pisoteou contra o seu corpo mesmo ela estando caída ele acabou pisoteando o corpo dela ainda segundo o boletim de ocorrência ele ainda colocou a faca no pescoço da esposa exclamava para ela que só não mataria por causa das filhas isso mesmo de acordo com o boletim de ocorrência as filhas em depoimento para a polícia militar as filhas escutavam o pai com a faca ao pescoço da sua esposa que só não mataria ela por causa das suas filhas então as filhas que tinha o casal são quatro filhas uma de seis, oito, nove e onze anos as filhas escutavam a todo instante isso do próprio pai mesmo desmaiado ele ainda continuou as agressões e depois obrigou todas as filhas a juntar as suas roupas seus calçados para levar até um veículo até o porta-mala de um veículo para ele poder fugir ali do local neste carro na fuga ele ainda levou o celular da vítima e contou por telefone aos familiares através de áudio enviado por WhatsApp que cometeu um crime e que se apresentaria para a polícia no outro dia então essa mensagem em áudio a família recebeu foi nisso aí que a família acabou indo até a casa do casal e deparando aí com todo este crime ocorrido lá no bairro Vila Bela ainda segundo informações da polícia a vítima Camila Miranda bandeira de 32 anos foi socorrida em estado grave para o hospital da própria cidade pelo HPS da própria cidade mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo ainda lá no hospital ainda segundo a PM foi feito um contato com o autor via telefone através de celular concebido pelos familiares que apoiou a polícia para encontrar ele onde o mesmo disse que cometeu o crime sim mas por ciúmes que ele desconfiava que ela teria traído ele num dia de Natal que a esposa teria se encontrado com outra pessoa então a polícia militar rapidamente começou a fazer o rastreamento as diligências o cerco bloqueio e graças ao empenho da parceria entre a união da polícia civil com a polícia militar conseguiram aí colocar este homem esse assassino a gente tem que falar que é suspeito porque a justiça ainda não fez o julgamento dele ele acabou preso em Conceição do Rio Verde através de contasso telefônico fez com que ele confessasse onde ele estaria doutor o que você fala para as vítimas de violência doméstica e para as pessoas que presenciam esse tipo de situação as vítimas não podem se esquecer de denunciar sempre a violência doméstica não fiquem caladas ao menor sinal de violência doméstica seja em qualquer modalidade denunciem não sofram caladas em suas residências e para as pessoas que estão ao redor sejam parentes vizinhos também denunciem podem ser de forma anônima por favor denunciem A qualquer momento voltamos com mais informações e notícias de toda a região Alô Alô Cidade a notícia mais perto de você